Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKat e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre erosividade. Então, quando a gente fala de erosividade, erosividade é a habilidade que a chuva tem, o potencial de causar erosão no solo. Por quê? Porque na medida que a água, em contato com a superfície, vai causando efeito de desagregação. Então, os agregados, eles se desestruturam, a abrasão, eles se desestruturam do solo e são carreados para o rio, para as partes mais baixas. E esse efeito contínuo de desagregação das partículas, o que acontece? Arranca a cobertura vegetal e você começa a ter erosão e muitos problemas, principalmente na agricultura. Então, o pessoal que trabalha com meio ambiente, o pessoal ambiental, eles estimam muito a erosividade para calcular a perda de solo. Quando a gente fala perda de solo, tem a ver com erosão. E uma forma disso é a USLE, que é a Universal Soil Equation, Equação Universal de Perda de Solo, o UPS. E uma das variáveis da UPS é justamente o fator R, que é a erosividade. Então, como você faz para calcular a erosividade? Existe uma fórmula que geralmente é chamada de EI30 e vai depender diretamente da intensidade da chuva. Ou seja, quanto mais chove, maior vai ser a erosividade. Não necessariamente, mas geralmente. Então, o que acontece? Para você calcular a erosividade, depende de cada região. Só que para facilitar a vida, existem três programas que foram desenvolvidos pela Universidade Federal de Viçosa, que se chama Net Erosividade. Então, você vai ter o Net Erosividade para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais e São Paulo. Então, aqui eu baixei para São Paulo, você clica e abre ele aqui, instala, normal. E aí, olha que interessante. Como é que funciona? Você pode escolher a estação pluviométrica ou o centroide do município. Então, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, Amparo. Aí aqui, ele já dá para você o valor da erosividade. Esse valor aqui é em milijoules, hectare por ano, por mês, alguma unidade de tempo. Então, se eu clicar aqui em relatório, ele vai falar para mim. Está vendo? Localidade, Amparo, Latitude, Longitude e Valor da Erosividade. Milijoules, né? Milijoules é energia cinética, energia mecânica. Então, 10 a sexta, né? M é 10 a sexta, Mega. Então, é 7.870 milijoules, Mega Joules, desculpa. Milímetro dividido por hora, vezes hectare, vezes ano. Essa unidade muda um pouco. Então, é o que acontece? Você pode abrir uma lista no Excel e criar para cada ponto o valor de erosividade. Eu acho mais fácil. E depois você interpola usando crigagem ou IDW, não sei, algum interpolador. Por quê? E aí, aqui também, onde você clica, ele dá o valor da erosividade. Ou você pode escolher uma estação. Ou se não, se você tiver a latitude e a longitude, você pode pegar do Google Earth, jogar aqui. Só que é importante ter a altitude, tá, pessoal? Porque a altitude influencia diretamente no valor da erosividade. Aí você clica em calcular. Tem que ter aqui a coordenada, né? E aí ele dá o valor. Aí você vai tabulando no Excel, né? A ideia é, geralmente, como é que o pessoal faz? Tem que ter uma série histórica de pelo menos 30 anos para você ter um resultado confiável, né? Então, aqui tem um exemplo de um mapa de erosividade, que é uma bacia hidrográfica. Aí você pode ver aqui, ó, que é um verde, do verde claro ao verde escuro. O verde claro é onde a intensidade da chuva é menor, como eu falei, né? E o verde escuro é a intensidade mais alta. Então, isso aqui é um mapa de erosividade. Ou seja, o potencial que a chuva tem em causar erosão, processos erosivos no solo, né? Então, eu acho interessante esse recurso, né? Para quem... Facilita bastante, tá? Não precisa criar série histórica. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima.